A viatura 15 da Guarda Civil GC Glauco e o GC L. Gomes fez a apreensão de três adolescentes no bairro Algodual com drogas e dinheiro. GC, como que foi essa ocorrência ali no bairro? A gente estava em patrulhamento pela Tereza Galese, que fica na Algodual ali, tem várias solicitações sobre tráfico de drogas. E a gente pediu apoio pela viatura 09 e ao passar pela Tereza Galese, com a Avenida Pompino, tinha três indivíduos. Sendo que um deles correu, a gente conseguiu abordar esse que correu, com ele estava certa quantidade de droga e dinheiro. E o outro, com a 09, também conseguiu abordar, ele também estava com droga e dinheiro. Então estava, os três aí confessaram que estavam na prática de tráfico ali pelo local. E os três já possuem passagem pela polícia? Sim, tem um que tem já várias passagens, com 15 anos, tem três passagens. Inclusive a mãe falou que não aguenta mais vir na delegacia para vir buscar o mesmo. O que chama a atenção são as tatuagens dele, né? Pela idade, todos os três têm 15 anos, era para ainda estar assistindo o Patati e Patatá, era para ser fã do Patati e Patatá. Mas eles estão com tatuagens aí que fazem menção de fazer parte de alguma facção criminosa. É, hoje é complicado, porque você vê a situação hoje, estão ligados a recrutas, molecada, né? Porque sabem que, na verdade, não dá nada. Se assinam um termo aí, voltam na biqueira e ficam lá, né? Então é difícil, não tem como combater. É que nem quando fala em enxugar gelo, né? Não tem, a lei é muito branda para os menores que eles usam. Então essa droga que foi retirada das ruas, ela vai ficar prendida, mas, infelizmente, os adolescentes voltam a praticar os mesmos atos. Sim, saindo daqui, manhã para passar lá, estão lá de novo, vendendo, entendeu? Estão lá na função, mas, infelizmente, o Brasil é assim, não tem lei, né? Não tem lei, que, na verdade, é a lei do ECA, né? Que protege eles, né? Fala que, entendeu? Então, fica difícil. Então, é uma coisa enxugar gelo, né? Mas já não está aí, né? Como tinha várias solicitações naquela rua, a gente foi localizar as drogas ali, tiramos uma certa quantidade da rua, né? A mãe de um dos adolescentes veio, né? Para levar o seu filho embora. A mãe dos outros dois não quiseram vir. Não. Então, as duas falaram que estão cansadas, né? Não aguentam mais. É direto isso aí, polícia na porta dela, de madrugada, para vir buscar o filho no plantão. Então, ela falou que não vem. Em um caso como esse, o que vai ser feito daí com os outros dois adolescentes? Então, o delegado plantonista vai acionar o conselho tutelar e aí o conselho vai tomar as medidas com a BIV. Quem participou da ocorrência? Foi o GC Glauco, L. Gomes e a viatura de apoio 09. E aí E aí E aí E aí E aí